Muito bem, já estou de volta com o Good Night, que acontece todos os dias, às 8 da noite, na Claro Net TV, canal 527 em HD, para todo o Brasil. Um programa que você assiste na TV por assinatura, junto com sua família, ouvindo boas histórias e boa música, porque hoje eu estou aqui, como você já viu, estou com o RB Cantor e com o Renato Bartolomeu, RB Humorista. Muito bem, Renato, você já teve alguma história interessante, deve ter tido, obviamente, em algum show, em algum evento que você foi participar, aconteceu alguma bobagem, alguma tragédia, alguma coisa engraçada? Aconteceu tudo, tudo até hoje, mas tem uma que me marcou, o evento Rizadaria, no primeiro bloco de São Paulo. Isso, exatamente. Eu voltei para lá em 2016, 2017, fui fazer um show em São Paulo. Aí os humoristas estavam lá e falaram, ó, vai ter hoje o evento Rizadaria, que os maiores humoristas do Brasil inteiro estariam nesse evento. Qualquer pessoa que conhecer do Brasil de humorista estaria lá. Aí ele, quer ir? Eu quero, mas não tem o convite, não. A gente tenta te buracar. Eu, bora. Chega, ele penetra na festa. Assim que eu entrei, eu encontrei um humorista amigo meu, assim, estava na entrada. Eu falei, ó, estou sem entrada, sem convite nenhum, me bota para dentro, ele vai te resolver. Foi lá, entrou, falou com a produtora, produtora, libera, pode entrar. Entrei. Tinha tudo para dar errado e foi dando tudo certo. Foi dando tudo certo. Eu pensei, hoje é o meu dia. Sempre acontece isso. Caramba, entrei, consegui, fui, fulano de tal conheço. Aí vai tudo, o universo vai conspirando em seu favor, né? Mas calma que vai piorar. Aí chega uma hora e o momento vai dar. E deu. E aí? Quando eu entrei no evento, eu estava tudo de graça, bebida, comida. Eu falei, é aqui, é hoje que eu quero. Eu era acostumado a beber uma cerveja safada quente e champanhe de graça. Comecei a beber, fiquei bebinho. Aí eu encontrei outro humorista amigo meu, eu dobrava a esquina, ela tocava o quente, passando no meu lado. E ia para o banheiro, ela marca o look lá, dando descarga. Eu falei, o que é isso que está acontecendo aqui? Virava, era a faixa. Era Hermes Renato, que eu sou fã desde criança. Um bateu em mim, desculpa, quando eu olhei para trás, era o Hermes Renato. Falei, o que é isso aqui? Aí daqui a pouco eu bebi empolgado, conversando com o meu amigo, aí eu, com uma taça de champanhe, me empolguei e joguei para trás, sem querer. Isso não é emoção. Quando eu joguei para trás, meu amigo, ei, tu viu quem tu molhou agora? Aí eu, não. Ele, olha para trás, todo mundo ao redor viu. Ele estava conversando com um grupinho, mas ele não viu que estava com um blazer. E todo mundo é lendo para você. Todo mundo. Quando eu olhei para trás, estava ensopado o blazer dele nas costas. Ele, tu sabe quem é esse? Quando eu olhei, assim, era o dono do Rizal da Areia, né? Marcelo Bonfá. Marcelo Bonfá, não, Paulo Bonfá. Na mesma hora eu saí, eu falei, vamos lá para fora. Fiquei até o fim do evento, só no Jardim. Não quis nem saber de voltar para lá. E todo mundo olhou para mim. Todo mundo viu, menos ele. Por sorte, ele não viu, né? Eu tenho uma história interessante. Não é de humor, mas dá para rir. Eu, quando conheci minha esposa, levei lá para o Macunaíma, que até hoje existe ainda o Macunaíma, ali no Derby. E eu querendo aparecer, enfim, era liso. Do meu avião era liso, não tinha dinheiro. Quem nunca? Tinha um carrinho, mas estava liso. Aí, o que a gente pedia naquela época, que hoje ninguém pede mais? Bolinho de queijo. Todo mundo pede um bolinho de queijo para começar. Hoje mais não. Hoje é camarão, não sei o que, né? Caldinho. Aí eu vou pedir um bolinho de queijo. Eu acho que você vai gostar. Já comeu, minha filha? Já, eu gosto. Não pode pedir. Antes de chegar o bolinho de queijo, chega um cové lá, com um pãozinho, com torradinha, não sei o que no Macunaíma. Manteiga, enfim. Aí, quando chegou, eu olhei para ela. Ela não tocou em nada. Se você não vai querer, disse, não, eu vou esperar o bolinho. Eu disse, não, mas eu vou querer. Aí comecei. Um, dois, eu estava comendo. Ela disse, você gosta de manteiga? Por quê? Ela disse, isso é bolinha de manteiga, não é? Eu já percebi, bolinho de queijo. Eu comendo bolinha de manteiga. Bolinha de manteiga. E na minha, caladinha, eu só... Eu digo, isso é manteiga. E aí eu falei, você está comendo manteiga? Você gosta de manteiga? Sim. Existe uma coisa. É só dizer, estou com a pressão baixa, para subir a pressão. Eu estou precisando de queijo. Querem soltar, dar uma soltada. É, bolinha de manteiga, vê. Meu Deus do céu. O Renato Bartolomeu, tem um vídeo que eu vi... Assisti todos os vídeos seus. Certo. É óbvio que existem alguns excelentes e outros que você também classifica como mais ou menos, mas que as pessoas adoram. É. E a gente comentou no intervalo que você exibiria um agora, para a gente ver. Sim, sim. Sobre os sons do Recife. Os sons do Recife. É só sair na rua do Recife. Se você andar por aí, qualquer lugar do Recife, tem aqueles sons característicos que a gente nunca notou que está ouvindo. Aí eu decidi juntar tudo e fazendo um vídeo só. Por exemplo, um dos sons. Vai para o centro da cidade para tu ouvir. Você lembra? É chip da Oi! Qualquer esquina que você vai. Exatamente. É uma potência. Japonês! Todo mundo já comprou japonês, não é? Ah, tem um que o dia desse eu vi, que eu pedalo muito, eu vou no centro. Rapaz, é de assustar. A mulher faz, almoço! Sete reais! O meu... De novo, almoço! Sete reais! Sem balança! Sem balança! Eu não sei como é que o pessoal aguenta, não. Isso ficou na minha cabeça. Acho que eu passei uma noite inteira pensando nisso. É assim, self-service! Self-service! É self-service! 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 Sem balança! Sete reais! E não tem megafone, nada não. É na voz dele, não é? É louco! E precisa de megafone? Outro dia eu estava no derby e eu ouvi. Cadê? Cadê? Cadê esse almoço? Cadê? Na praça do derby, pô. O negócio era na praça do diário, o almoço. Dei para ouvir de lá. Agora, essa criatividade, essa coisa surge como? Você sai olhando, lembrando, pesquisando, alguém dá dica? Como é que funciona? Então, quando eu faço vídeo sobre os bairros do Recife, muita gente me ajuda, né? O pessoal fala sobre tal bairro, tal bairro. Agora, quando eu faço vídeo sobre outras curiosidades, como o som do Recife, Olimpíadas, vem a inspiração do nada. Tem vezes que eu estou tranquilo, sentado, aí eu levanto para ir para o banheiro. Quando eu vou, vem um estalo na minha cabeça. Sons do Recife, do nada mesmo. Que legal! Do nada surge e tem vezes que tem uns vídeos que demoram para eu fazer, que eu penso direitinho. E tem vídeo que eu estou sem nenhum vídeo para postar, para fazer. Aí vem um estalo, 10 minutos, eu escrevo, já gravo, já está postado. E você edita isso como? A edição é feita onde? É um trabalho muito minucioso, uma equipe muito grande. Muita gente envolvida. Muita equipamentos. Muita equipamentos de primeira linha, gasta muita energia pelo meu celular. Tudo eu faço pelo meu celular. É sério? Filmo. Tudo isso é um celular? Tudo. Filmo, edito, tudo. Por isso que as televisões estão se lascando. É celular e um pano verde. Bota o pano verde atrás, pendurado no guarda-roupa. Você faz croma também? Você faz croma? Passa, bota uma luzinha, um croma ou um pano. Por isso que as televisões estão se acabando. Pois é. E o custo do celular tem custo quase zero. É na minha bateria que está viciada. O custo é esse. O custo é essa bateria. Tem que botar para carregar. Brincadeira. Tudo no celular? É. Gravação, captação de imagem no croma. Captação de imagem de áudio, vídeo, edição. Não, porque o meu computador quebrou. Que legal. Eu falei, tem que fazer pelo celular. E me viram. Muito legal, muito interessante. E o seu celular é qual? O iPhone, Samsung e o quê? Não vou dizer não, que é safado. Eu não posso dizer a marca não, para não falar mal deles. Mas não é dos melhores. Olha aí, está vendo só? R&D, a música aconteceu na sua vida? Você falou de uma forma totalmente louca. Que coisa. Geralmente louca. Geralmente, os cantores, quando tem sete anos de idade, o pai compra um violão e dá de presente a eles. E eles aprendem a tocar e daí viram cantores. Eu não. Foi totalmente diferente. Um doido chegou assim, olhou para a minha cara e disse, menino, tu canta? Eu disse, não canta nem para assustar os passagens lá de casa. Aí ele disse, mas você tem tudo que eu quero. A banda que eu quero, eu quero fazer assim. E você tem todas as características. Porque eu sempre fui muito engraçado, brincalhão e tal. Extrovertido. E ele queria fazer uma banda nessa pegada. Aí ele chegou e disse, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vai marcar uma reunião com a banda aí. E vai começar a ensaiar. Se você der certo aí, se você gostar, você continua. Se não der, a gente para. E aí eu fui, meti as caras e estou aí até hoje. Graças a Deus. Quando eu falei no início do programa que você tem cara de artista? Tem mesmo. Já tem. Quando a gente olha para você, diz, esse cara é de ser cantor. Ou alguma coisa de teatro. Enfim. Ele já tem cara de humorista mesmo. Tem. Então tem humorista. Tem. Você tem a bolsa. Não, ele chegou. Ele chegou aqui de máscara e disse, nossa senhora. Assustador. Se ele estivesse com a bolsa nas costas e dizendo, pronto, homem bomba agora. Não, Renato. Traz esse olhar que você fez. Se ele chegar com a bolsa e soltar assim no canto, a pessoa diz, homem bomba. E sai todo mundo morrendo. Eu fui para o carnaval fantaseado, homem bomba. Fui para o carnaval. Quando eu falei que você tem cara de artista, a gente se conheceu justamente num evento artístico do nosso querido, um dos melhores decoradores de Pernambuco, Romildo Alves. Ele foi entrando, me reconheceu e falou, olha, Daniel, eu tenho um trabalho acessado e eu não sou de conversa. A primeira coisa que eu disse, minha produção vai entrar em contato com você e entrou em contato e você está aqui hoje no programa. Muito obrigado pelo convite. E vai indicar muita gente boa que as pessoas não conhecem. Tenho muita gente boa para indicar. Colocar no ar. Tem que dar oportunidade a essas pessoas. As rádios e as televisões não fazem mais isso. Rádio tem que pagar para poder a música tocar. Isso. Antigamente o sucesso ia para o rádio e depois para a televisão, para o mundo. Hoje começa na internet. Isso. O rádio tem um valor gigante ainda hoje. Claro que tem. É maravilhoso. Mas acho que 80% do sucesso hoje começa na internet. Quando as músicas bombam, já é o resultado imediato no YouTube. Lança um clipe, aí às vezes a gente nem bota tanta fé naquela música, mas quando vem em 24 horas tem um milhão de acessos. E uma coisa que eu observo, RD, é assim, por exemplo, tem fulano... Um exemplo, está aqui o Renato Bartolomeu com o canal dele, porque eu vou falar as redes sociais já já. Ele tem lá quantos seguidores? Dez mil e pouco. Dez mil e pouco. E tem vídeo que... Isso aí vai bem longe. Tem vídeo com mais de 70 mil visualizações. 70 mil visualizações. Aí se ele chega e pega a sua música e num determinado momento ele coloca a sua música e canta um trechinho ali e tal. Aquilo vai bombar numa rapidez incrível. Tem muita gente fazendo isso. É a famosa paródia. Muita gente pega a música e começa a fazer, criar coisas engraçadas e criar momentos em volta daquela música que faz com que aquela música exploda de uma forma que acho que nem o próprio autor da música ele acredita. Acredita. Porque essa linha, esse segmento, no caso, seu trabalho é muito parecido com o GD. Sim, é o do Gabriel. É o seu grande ídolo, era o seu grande ídolo da música? Sim, é a minha grande referência junto com o Chandy e o Wesley. Eu admiro demais esses três artistas. E a minha pegada musical, a pegada da banda, o estilo que a gente toca é muito parecido com o de Gabriel, porque o Gabriel fazia uma coisa muito diferente. Era uma mistura de axé com forró, com swingueira. Mas eu não falo só o ritmo, eu falo o estilo visual, os prejeitos, as brincadeiras, que você não tem frescura, você tem a sua opção sexual determinada, você gosta de mulher, porém, você faz umas coisinhas que o pessoal diz, ah, acho que esse cara é um... Não, é com certeza. É ou é? Com certeza, as minhas vestes... Você não tem vergonha de brincar, de tirar onda, de rebolar... De rebolar, de descer até o chão, de brincar... Usar roupa cordivosa... De chegar assim e dizer, oi, nega, tudo bom com você, como é que tu está aí? Sério, verdade? É, isso mesmo, nega. Brincadeira! Tá tão linda hoje. Arrasou, bate! Brincadeira, hein? É brincadeira, galera. Mas assim, é essa vibe... Esse meu personagem, sabe qual é? Denise Fashion. É, vou lançar... Ela sabe, tá no meu YouTube, mas eu vou fazer um quadro com a Denise Fashion. Show de bola. Essa tua é qual? R-Deads. R-Deads. Fiquei curioso pra ver ele rebolando aqui. Mas ele vai fazer isso cantando a música agora. Eu quero ver, vamos lá. Agora mesmo, agora mesmo. Qual é a música? Fica a dica. Mas você, fica a dica, oi! Oi, vamos embora. Levanta, vamos cantar! Vamos lá, galera! Eu imaginei que era pra sempre O amor que tinha entre a gente Mas você só me machucou, agora o coração é independente Segue mais leve, está contente Porque agora superou Você tenta me queimar nas redes sociais Aceita logo o que ficou pra trás Se toca e se liga Perdeu o meu amor Fica a dica, fica a dica Se toca e se liga Se já se arrependeu Baila pro final da fila E aí E aí E aí E aí